Música O terceiro dia da 38ª edição da FIMEC foi de grande movimentação nos corredores da FENAC em Novo Hamburgo. Os expositores e entidades ligadas ao setor coureiro calçadista afirmam que o público está mais qualificado em relação aos anos anteriores, fazendo com que as negociações aumentem. Algumas empresas estimam crescimento de até 30%. Com a grande quantidade de estandes, os visitantes aproveitam para analisar bem antes de fechar negócio. Quanto vê o setor atualmente? Vai ter crescimento durante o ano? O que você espera agora para dar o final? 15% de crescimento. Pretensão, né? Expectativa, né? Nós expectativa, mas já estamos vendo uma unidade nova lá em Cecipe, a cidade de Força Verde, ela vai também começar por um dia 100, esse mês até o dia 100. Música Música